Muito bem, vamos começar a resolução de uma nova prova da EPICAR, prova da EPICAR de 2013 para 2014, essa aqui é a primeira questão, questão 17. Aqui o problema diz, há dois anos Letícia tinha um sexto da idade do seu pai, problema de idade é um negócio muito manjado, um sexto da idade que seu pai tem hoje, então sempre assim, é hoje, é no passado, é no futuro e a gente tem que lembrar de calcular direitinho a diferença entre as idades ao longo dos anos. Aqui tem três pessoas envolvidas, tem a Letícia, tem o seu pai e tem a sua mãe, então vamos colocar isso aqui, vamos chamar de Letícia, vamos chamar aqui o pai de Letícia e aqui a mãe de Letícia. E quais são as épocas que estão envolvidas? Sempre é a época de hoje, que é mais, daqui a um ano e a dois anos, então tem três épocas envolvidas aqui. Então é um problema de idade mais complicado. Normalmente esses problemas lidam com duas pessoas e considera a idade hoje e há tantos anos atrás ou tantos anos à frente, mas aqui nós temos três pessoas e três épocas, então é claro que o problema fica um pouquinho mais difícil. Então são três pessoas, a Letícia, o pai da Letícia e a mãe da Letícia. E as épocas envolvidas aqui são três épocas, há dois anos atrás, hoje e daqui a um ano. Então eu tenho que lembrar de somar as diferenças dos anos aqui. Então vamos botar aqui há dois anos atrás, dois anos atrás, hoje e dentro de um ano, daqui a um ano. Vamos chamar essas idades de Letícia, do pai da Letícia e da mãe da Letícia hoje, vamos chamar essas idades pelas seguintes incógnitas, adivinha? Vamos chamar essa aqui de L, essa aqui de P e essa aqui de M. Muito sugestivo, né? E aí a gente vai ver, há dois anos atrás, a Letícia tinha L menos 2, o pai da Letícia tinha P menos 2 e a mãe da Letícia tinha M menos 2. E daqui a um ano, a Letícia terá L mais 1, o pai da Letícia vai ter P mais 1 e a mãe da Letícia vai ter M mais 1. Isso independentemente de qualquer outra informação que o problema dê, né? Agora vamos ver as informações adicionais que o problema tem aqui. Olha, há dois anos, a Letícia, dois anos, a Letícia, isso aqui, a Letícia, dois anos atrás, tá? Ela tinha 1 sexto da idade que seu pai tem hoje. Bom, seu pai tem hoje isso aqui, ó, tem P. Então daqui a gente já tira uma equação. Há dois anos atrás, a Letícia, ela tinha L menos 2. Essa idade era 1 sexto da idade que o seu pai tem hoje. A idade que o seu pai tem hoje é P. Então daqui a gente tem uma equação envolvendo essas duas incógnitas que a gente precisa descobrir, L e P. Isso aqui a gente pode reescrever. Vamos multiplicar todo mundo por 6 aqui? Multiplicando todo mundo por 6, esse denominador 6 vai cortar. Isso aqui vai dar 6L menos 12 é igual a 6 vezes isso aqui, vai cortar, o 6 vai ficar P. Então a gente fica com uma equação aqui envolvendo L e P, certo? Agora, a outra informação. Daqui a um ano, Letícia terá 1 quarto da idade que sua mãe tem hoje. Então vamos ver isso aqui com calma. Com calma pra não errar. Daqui a um ano, a Letícia, daqui a um ano, a Letícia tá aqui, ó. Letícia daqui a um ano é isso aqui, ó. Ela vai ter L mais 1. E daí? Bom, daqui a um ano, a Letícia terá 1 quarto da idade atual da sua mãe. A idade atual da sua mãe está aqui, ó. Essa é a idade atual da sua mãe. Então a gente pode escrever isso aqui, ó. Daqui a um ano, a Letícia terá L mais 1. E isso será 1 quarto da idade atual da sua mãe, que é M. Então a gente tem mais uma equação aqui. A gente pode eliminar esse denominador 4 multiplicando toda essa equação por 4. Isso aqui vai dar, então, 4L mais 4. É igual a M. Então temos aqui uma equação, duas equações. Tem mais alguma informação aqui? Hoje, a soma das idades dos 3 é igual ao menor número natural de 3 algarismos distintos divisíveis por 3. Poxa, por que não fala logo, né? Que é 102? Olha aqui. Ele fala que hoje a soma das idades dos 3 é igual ao menor número natural de 3 algarismos... Espera aí. Números naturais de 3 algarismos. Quando é que eles começam? 100. 100 é o primeiro deles, né? Que 99 é o último de 2 algarismos. Então a gente tem o 100, 101, 102. Qual é o primeiro que tem 3 algarismos distintos e divisíveis por 3? Vamos botar aqui. Tem o 100, tem o 101, tem o 102, tem o 103. Esses são os primeiros números naturais de 3 algarismos. Só que tem que ser um número de 3 algarismos distintos, daqui em diante, é distintos e divisíveis por 3. Quem é que é divisível por 3 aqui? Como é que a gente faz para ver se o número é divisível por 3? Soma os algarismos. Se a soma dos algarismos der um múltiplo de 3, então esse número é um múltiplo de 3. O primeiro, então, é esse aqui, ó. É o 102. 102 é o primeiro número natural de 3 algarismos distintos e divisíveis por 3. Então, L mais P mais M é igual a 102. Então a gente tem aqui uma terceira equação. L mais P mais M é igual a 102. Olha, então nós ficamos aqui com um sistema de 3 equações e 3 incógnitas, né? Então a gente pode resolver. Vamos resolver esse sistema. Está aqui o sisteminha. Na verdade, eu não preciso saber todos eles, tá? O P, o M, o L. Basta que eu saiba o L, porque o L vai ser necessário para concluir aqui o problema. Olha só que daqui para frente ele não fala mais na idade do pai e na idade da mãe. Ele só fala na idade da Letícia e dos seus irmãos. Então basta saber o L aqui. Então nós vamos calcular o L, tá? Então, para calcular o L, vamos fazer o seguinte. Vamos pegar esse P que está aqui e vamos jogar aqui nessa equação, tá? E esse M que a gente tem aqui, vamos jogar nessa equação e a gente resolve. Então isso aqui vai ficar L mais P. Quem é P? P é 6L menos 12. 6L menos 12. E esse M aqui, o M vale 4L mais 4. 4L mais 4. Isso tudo é igual a 102. Então, juntando aqui, a gente tem L mais 6L, são 7L. 7L mais 4L são 11L. 11L. E, bom, então já juntou o L, o 6L e o 4L. E agora os números todos a gente joga para o segundo membro. Então a gente fica aqui com 102, já estava lá. Passa para lá o 12 e passa para lá o menos 4. Quanto é que vai dar isso? 102 mais 12 são 114. 114 menos 4 são 110. Então a nossa equação ficou assim, ó. 11L é igual a 110. Então quem é o L? 110 por 11, que dá 10. Que legal, né? Então a Letícia tem 10 anos. O pai da Letícia a gente tira daqui, ó. Se eu quiser saber, na verdade eu não preciso, mas se eu precisasse, se o problema perguntasse, a gente colocaria por aqui, ó. O pai da Letícia tem 6L menos 12. Então 6 vezes 10 é 60. 60 menos 12 é 48. E aqui a mãe tem 4L mais 4, fazendo L igual a 10. Isso aqui vai dar 40 mais 4. Então a mãe tem 44. Então pegamos a idade de todo mundo aqui. Mas agora, a segunda parte do problema, que é o que ele está perguntando, é outra historinha. A idade da Letícia e as idades dos irmãos. Olha aqui, ó. Os irmãos gêmeos de Letícia têm hoje a metade da idade que Letícia terá daqui a 8 anos. Então eu vou fazer hoje e daqui a 8 anos. Só que agora ficou mais fácil, porque eu já sei quem é L, né? Letícia tem um irmão e tem um outro irmão. São gêmeos, ele tem a mesma idade. Então a gente tem hoje e daqui a 8 anos. Então a Letícia tem hoje 10 anos. O que é que ele fala? Os irmãos gêmeos de Letícia têm hoje a metade da idade que Letícia terá daqui a 8 anos. Opa! Quanto é que Letícia vai ter daqui a 8 anos? Hoje ela tem 10, mais 8 anos ela vai ter 18. Ah, então ela vai ter 18 anos daqui a 8 anos. Então ele fala o seguinte, os irmãos gêmeos de Letícia têm hoje a metade da idade que ela vai ter daqui a 8 anos. Ou seja, os irmãos gêmeos da Letícia têm a metade de 18. Cada um tem 9. Então um irmão tem 9 e outro irmão tem 9. Beleza. Por que é que o problema pergunta? Atualmente a soma das idades dos 3 irmãos é... 3 irmãos estão aqui. Isso aqui vai dar 9 mais 9 mais 10, 28 anos. Essa é a soma das idades dos 3. O que é que o problema pergunta? É, ele quer saber isso mesmo, a soma das idades, né? Então a resposta está aqui, ó. Resposta correta, letra C de Charlie. 28 anos. Então... Obrigado.